você é feia demais, um cão, parece uma manga chupada, parece uma manga chupada, vamos dar a última falhinha para a gente começar o recebidos bem, um, dois, três, a turma da viva chegou, vai ficar na sua cabeça, com carrinhos maia, comandando a turma toda, vai ficar na cabeça de vocês, como ficou no começo, preste atenção, a turma da viva chegou, a risada do Paulo é normal, tem o bicho pau, que é fã da Kim Kardashian, e as nossas divas, branca e vulgar, descem até o chão, e para fechar o quadro, pequena Isadora e Lucas Guimarães, Pega aí, pera aí, o Lucas Guimarães não tinha na música, você botou agora, Pega aí, vou embora, vai embora, é começar o recebido, gente, Uma mensagem sobre a sopa, Valdir, Adorei, Valdir, Eu quero uma coisa, recebidos eu quero velho não Eu quero bem lindo E você só dá magdalena bem novinho E o meu é todo velho cheio de poeira Aqui minha sandália de rica Vocês usam a Havaiana com prega embaixo Havaiana quase tornando Havaiana toda... Cadê? Tá tudo aqui? Só vendo você, ei Pega aí, devagar, viu? Devagar Ah, foi Mandei chamar, não sei se esse povo foi Gente, vai começar o recebido Pega aí, vai, pega aí Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pega aí Não, não é assim não Pega aí 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 É o seguinte, vamos, vai, cadê? Cadê? Cadê a faca pra ele começar a abrir aqui os presentes, hein? Madalena sempre chega primeiro, né? A mãe tá odiando. Cadê? Qual foi o primeiro? Esse aqui é o primeiro, é? Abra aqui. Quem mandou, quem mandou? Ei! Ei! Pega devagar, mulher manga, devagar. Pega aí. Eita! É o quê? É uma suqueira, é? É. Quem que é a suqueira? Olha a outra lá atrás, é sempre invejosa, vai ficar processa. Mas já tem nome aqui, alguém mandou pra Figu e Bruno, viu? Nada! Nada feia. Quem mandou, minha filha? Quem mandou? Eita, quem mandou aqui, hein? Olha, a menina dos gatos, é? Quem mandou? Cadê o cartão? Você vai divulgar o negócio que manda pra gente? Não tem, foi seguidor, então não tem divulgação, foi mandado de presente. Vamos abrir pra gente ver o que é. Olha que massa! Quem quer? É uma privada pra gato, é? Ei, o gato caga melhor que a gente. Vê se tem algum cartão pra mim divulgar aqui, quem mandou. Diz aqui, não, não, não. Aqui é o negócio do correio. Mas tem o nome do cara que mandou, é o Tom. É Pelton, não tem o nome. Se a gente achar, a gente divulga até o final. Mandaram aqui pra cá, cadê? Tem uma caixona aqui, vamos ver o que é. Abre aqui essa aqui. Eita, aqui é da festa do pião de barretos, né minha gente? Ixi, mandou uma pasta de dentro. Mas já teve essa festa, não? Mas é um kit festa, olha. Tem camisa do pião de barretos, obrigado. Bruno! Pra você curtir, olha. Um kit do pião de barretos, você gosta de beber? Vem cá. Tem boné, tem camisa, tem outras camisas, tem copo. Tem um negócio aqui de... Olha, mais roupa. Dá pra Bruno. Gostou, Bruno? Temos uma palhinha. Sim? Vamos lá. Cadê? É 15 segundos, não é o Raul Gil não, meu filho. Que é, Mogli? Vamos lá, Bruno, por favor. Olha a cara do menino. Olha a cara do menino, velho, Maria. Madalena, pra ele dar um murro é dois tempos, viu? Cuidado. Vamos fazer o juramento do dedinho. Não tá no meu dedinho. Qual o seu dedinho? Então, fechou. E pra mudar o dedo. Aqui não tem assinatura, a gente não sabe. Isso aí! Alepang, sempre parceira da gente... O que é, Mogli? Que gosto cê quer, menino? Olha as camisas lindas, viu? Alepang, peraí, peraí, mulher. Alepang. Peraí, abaixo da beira, abaixo da beira, peraí, vai, Gabi. Peraí, mulher, 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 não pode fazer cuidado. Ei, tá que doido. Peraí, mulher, madalena. Mulher, madalena. Que é isso, menino? Gabi, mulher, Gabi. Mulher, Gabi, vai, madalena. Cozado, vai, Gabi. Ei. Menino, quem é? Por amor, quem é esse menino? Peraí. Obrigado, Weipang. Que é, Cacá? Próximo, próximo recebidos. Tá virando bagaceira? Vem, vamos lá. Peraí, peraí. Peraí, 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 Peraí. Peraí, vamos abrir essa caixona. Ó, vamos abrir essa caixa enorme. Vamos lá, ajuda aí, mamãe. A cara de móvel. Olha como ela tá péssima lá atrás, olha. Tá odiando que não ganhou nada ainda. Fica só desejando ali negatividade. Peraí, meu filho. Ligeiro, meu. Quem mandou foi quem é Scott. A madalena já tá pegando. A madalena não é bom escolher não, viu, querida? Me dê aqui, viu? É, sei. Conheço. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tem carta, tem carta. Olha a televisão. Gente, o porquinho da Telecena mandou pra mim aqui. Oi, Carlinhos, aqui é o porquinho da Telecena, tudo bom? Eu fiquei sabendo que você andou rasgando a Telecena. Eita, a Telecena. Que eu rasguei na infância, que ela ia ganhar. Quem não sabe da história, a dona assista, toda vez ela jogava na Telecena. Aí tinha uma que ela tava pra ganhar, né, a dona assista. Aí eu rasguei e comi o papel. Aí ela não ganhou. A Telecena, eu contei essa história e o porquinho mandou aqui. Deixa eu entender, deixa eu entender. Vou dar na sua cara, eu brindizadora. Olha, eu fiquei sabendo que você andou rasgando a Telecena, quase premiada da dona assista. Será que é verdade? É. Você viu a peste? Peraí, meu. Menino, você é doido, é rasgar dinheiro. É porque a Telecena vale dinheiro e em muitos casos, cadê? E em muitos casos, muito dinheiro. Bom, mas se a gente já perdoou os fãs da Telecena, vão perdoar. Decidimos mandar... Decidimos mandar algumas Telecenas pra você dar de presente pra ela, afinal, a edição que estamos mandando é especial, pois ela tem a chance de ganhar com 18, 19, 20 pontos. E que facilita as coisas para aqueles que, assim como a dona assista... Bom, a Telecena mandou várias Telecenas com chances de você ganhar. Dona assista, é bem diferente, que eu nunca vi. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Cara, dá inveja ali, ó. Ficou roendo. Ó, dona assista, mandou várias... Ah, gente. Peraí, ó. Vamos fazer o seguinte. Tem a raspadinha, todas elas têm que raspar. Ah, eu vou dar todas à dona assista, porque foi dela que eu rasguei a Telecena e eles mandaram pra ela. Quem sabe não tenha alguma surpresa aqui. Enquanto vá rasgando aí, vá rasgando aí de uma por uma, quem sabe a Telecena mandou alguma coisa. Vamos continuar. Eita, cara de Madalena, ó. Eita, cara de Madalena tá péssima por dentro, se rasgando. Olha pra isso, ó. Não consegue nem disfarçar, não deu um sorriso. Ó, tem uma pessoa aqui que tá sem telefone faz um tempo, né? A ladrona da Gabi. E tem outra que tem um telefone, mas que merece um melhor, porque tá comigo desde o início, sempre foi muito fiel a mim. E eu separei aqui esse iPhone 8 Plus. Que me mandaram, tinham me mandado aqui. E esse iPhone 8 Plus vai pra minha amiga Ana Lúcia. A Paquinha que tá comigo, faz minha sopa todo dia. Paquinha, você vai dar o seu, antigo, a Gabi, certo? Que é um telefone bom também, tá? Então ela não merece iPhone ainda não. Então é uma coisa de cada vez. Melhor, né? Vamos abrindo mais aqui. Isso, merece. Eu mereço, essa que é enganada. Minha, é sua irmã? Na cara de mamãe, na cara de mamãe. Porque eu não ganhei nada ainda. Cadê? Cadê? Vamos abrir mais presentes. Cadê? Vamos abrir mais. Cadê isso aí? Ligeiro, mulher. Ó. Café. O rei do mate mandou vários chás, vários cafés, várias geleias. Ó. É bom o rei do mate. Rei do mate. Então vou dar essas geleias aqui pra minha amiga Cicinha também. Cicinha. É o que, Madalena? Não sei. Abre aí pra gente ver. Abre aí pra gente ver. Pô, meu Deus. Ó, é uma coisinha de rei. Sou eu aqui, é? É, sou eu aqui. Quem mandou foi João e Maria. Ateriei João e Maria. Obrigado, gente. Obrigado, adorei, tá? Cadê o que aí? É coisa de sex shop, é? Eita, quem mandou? Div... Divina sedução. Ei, pera aí, ei. Devagar, ei. Pera aí, Luca. Menino quer ver a gente? Pera aí. De baixar ali. Menino, pera aí. Menino, pera aí. Ei, pepa. Tem vibra... Tem vibrador pra todo mundo. Ei. Cadê? 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 Ave Maria, pelo amor de Deus. Mamãe, você quer isso pra quê, mamãe? Papá. É. Não, tem que organizar. Deixa de bagaceira, viu? Porque não é de... Que parador de cabelo, né? Quem pegou? Quem pegou? É não, amor. Não é, não. Aparador de pequi. De penteio. Você tá com os veados. Que veado, mamãe? Que veado? Que que é de veado? Mamãe. Eita, só coisa... Quem mandou? Coisa de chia. De dieta. Quem mandou? Pega a cartinha pra mim. Só coisas naturais, ó. Quem tá fazendo dieta. Aqui, ó. Obrigado. Essa cesta básica aqui de coisas naturais. Quem é que tá... Quem tá se cuidando? Protege. Alguém quer coisas naturais? Vai, minha filha. É, minha filha é bom pra você fazer o regiminho. Gente, esse aqui, ó. Coisa linda. Mandaram aqui, ó. Que foi a Match Louco. A marca Match Louco. Eu achei a cara do Lucas, mas não vou dar. Vou dar o Moisés. Que tá na face de pegar a menininha, a playboyzinho. Eita, é um roupão, é? Com a coroa. Abre aqui pra gente ver. Cuidado pra não pegarem, né, gente? As coisas depois. Que lindo, ó. Quem mandou? Quem mandou? Foi a Sandra. De Recife. Seguidores, né? Obrigado, Sandra. Porque eles só mandam os nomes. Ainda mandou uma coroa do rei. É de minha mãe. A máquina. É o quê, Brindisadora? Se acalme. O que é isso? Cadê? Eu quero um biscoito. Olha a marca da piscuela. Pega aí. Pega aí. Que legal. O que é isso aqui? Vou dar pepilante. Gostou, Pepa? Que cachaça, menina. Que cachaça, tá doida? Cadê? Ai, meu Deus. Madalena, ó. Ó, Madalena. Uma capelinha. Eita, mandaram coisa da Natura. O que é isso aqui? Paulo e Madalena. Vamos abrir pra gente ver o que é. Eita, perfumes. Menina. Homem. Então não é pra Paula. Olha. Olha como ela se empolgou. Como ela se empolgou. Cuidado pra não rasgar. É dela, é dela, Andréia. Eita. Olha que lindo isso. Cadê? Cadê esse olhar? Que lindo. Não ganhou, hein? Pera aí. Brandizadora, vou dar na sua cara, brandizadora. Shampoo e condicionador. Das dele, das duas chegou, foi tarde, das duas. Ó, shampoo e cond... Você quer, Cícera? A Cícera pediu lá, shampoo e condicionador. Passa lá pra ela, vá. Um perfume aqui, ó. Ei, jacaré. Um perfume pra você, né, querido? Venha buscar. Entendeu? Que ontem estava com o fedor de insolso terrível. Cala a boca, brandizadora. Eita. Uma roupa pra Andréia. Me mostra o cartãozinho pra saber quem mandou. E aqui vários perfumes. Eita. Pera aí. Olha a baixaria, olha a baixaria. A coitada tá quase morrendo. Um perfume pra minha amiga Cacau, Mulher Manga. Outro, outro aqui pra Cacinha. Cadê? Quem não ganhou, quem não ganhou. Outro perfume, aerosol. Certo? Não senti a firmeza. Não senti. Figurante, a Luxury, acessórios. Mandou pra você aí. Dá uma olhada aí. Branca, ó. Mandou pra branca. Não é as duas não, meu amor. É só uma. Cacinha. Cauã. Cauã Pabro. Certo. Vê o que é. Mandaram pra Maru também. Mas já que ela não tá aqui, não precisa. Vou dar pra alguém que queira. Por favor. Das Dori. Acessórios pra se enfeitar. Devagar, mas não vai lá ir. Não vai cair, não. Cadê? Tem mais o que aí? Me ajuda a abrir o que aí? Eita. Mais produto sexy shop. Sexy shop. Você quer, Gabi? Você usa? Divida com o cacau, viu? Que ela tá tão empolgada. Divida aí com ela. É o quê? É do gato. Como é, Madalena? Essa bermudinha era minha, né? Mas já que ficou, pegue, né? Tapeou, tapeou. O que é que tem mais? A menina, a bicha já deu o golpe ali das bermudas. Ela fica escondendo atrás ali. Tá com o passo, olha. Não vale nada. O pessoal da Cookies mandou também. Você quer, minha filha? Comida ela quer, né? Comida ela quer. Você quer? Você quer? Oh, meu Deus. Eu vou dar a branca que ela quer. Xena, vem cá. Princesa Guerreira, vem cá. Mandaram três camisas pra mim, lindíssimas, inclusive. Ó, pega aí, viu? Que foi a marca, deixa eu ver aqui. Ele não manda o cartão, não. Essa marca aqui. Mandaram três pra mim. Como eu achei a sua cara, Xena. Três camisas pra você fazer seus trabalhos. Devagar, né? Como eu não balançava no gofar. Peraí. Foi o quê? Cauã! Cauã! Eita, peraí, meu. Peraí. Peraí. Foi a morte, meu. Foi a morte, meu. Peraí. Minha menina. Morte. Morte, mulher. Eita, que bacharia de Cauã pra avóia, mulher. O que é isso? Meu filho, eu não vou ganhar nada, não, eu. Tem pilada. Não, não. Você vai ganhar um diminuidor de bochecha. A bochecha ganhou demais, você. É beijo. É que mais ganha, mãe, nos recebidos. Ai, que lindo. Peraí. Peraí, você já tá com a caixa de ceia, nossa. Peraí, Cacau. Peraí, mulher. Oi. Aqui sou eu. Cacau, essa camisa não vai dar nem no peito seu, Cacau. Obrigado, Elitmaia, meu fã-clube maravilhoso. Oi. Abre aqui, mamãe. Tá só pegando, tá pegando. Pra mim, cadê? Pega aí. Peraí, meu. Arrasou. Sei não. Mendo que palhaçada é essa, hein, minha gente. Olha, mamãe. Minha gente, mandaram um herbíssimo pra mim, o limão. Gente, mandaram um livrinho aqui motivacional. Alguém quer? Alguém quer um livrinho? Ninguém. Livrinho? Valeu. Não? Vou ficar. Por hoje acabou, viu? Já deu, viu? Todo mundo ganhou. Quem não ganhou, ganha depois. A vida é assim, viu? Vem embora. Vai, meu. Ficou só bagaceira. Vamos. Vamos, Bram. Vai levar tudo pra mim. Beijo. Aê. Menina. Calma. Boa noite. O que? Mogli, todo mundo já foi, meu amor. Falta só você. Acabou, recebidos. Já deu. Amanhã, viu? Vamos. Vai dormir. Tchau, meu filho. Boa noite, viu? Chora em casa. E? Sai revoltado aí. Sai revoltado porque queria mais presente. Olha, batendo pé. Tenho certeza que vai me pegar no... No futuro. Você mandou aí. Olha. Me ameaçando. Me chamou de safado. Diz que ia me dar uma pesada. Vai, toicinho. Oh, Andréia. Brinda rebola, mulher. Que não... Na frente da mina. Cozindo aqui. Mó exemplo, Andréia, mulher. Olha a pastorinha toda organizada. Não ganhou nada, bichinho. Ganhou duas bolas. Ganhou duas bolas. O que é que Mogli ainda quer? Que é, hein, menino? Presente. Cala a boca, pita o cabelo. Melhor que você faz. Ah, que lhe é isso. Ei, ei, ei. Ei, a agressão física. Pela mãe, ele vai dar na cara dela. Ele sabe que ele bate. Olha, vambora. Boa noite. Bom. Aqui é assim. Sempre foi. E nunca vai mudar, né? Desde o início até o fim. Espero que tenham se divertido. Lembre-se sempre que toda essa brincadeira aqui tem um significado. Ser feliz. E pra não perder o costume. Vem cá. Bota aqui. Bota aqui a testa, vem. Rapidinho. Ninguém tá olhando, não. Vem. Boa noite, tá? Que Deus abençoe. E aí E aí E aí